Quem traz os detalhes dessa história é o Silvio Ribeiro. Coloca na tela. Uma vítima se encontrava ali nas imediações de um supermercado na Avenida Piero Machado, aqui da cidade de Parnaíba. E lá foi atacada por dois elementos. Quando ela foi atacada, ela começou a gritar por socorro. E uma pessoa que passava pelo local foi até em direção a ela para tentar ajudar lá na situação. E conseguiu, felizmente, colocar os elementos para fugir. Nas primeiras horas da manhã, a vítima já acionou a polícia militar, repassou as características dos elementos. E a polícia militar conseguiu efetuar a prisão deles. Apresentou aqui na central de flagrantes. E aqui eles foram autuados em flagrante e agora estão à disposição da justiça. Quando a vítima se encontrava no local do crime, a testemunha informou que a vítima se encontrava parcialmente despida, com a roupa suspensa. E um dos elementos que estava abordando ela lá na situação, também se encontrava com parte da roupa despida, já um pouco baixa. Entretanto, como a situação lá, a testemunha chegou no momento do fato, já entraram em luta corporal e conseguiram se evadir lá no local naquela situação. Música Música Música